Paixão e persistência, duas qualidades ou virtudes de todo bom empreendedor. Estamos começando mais um O Pulo do Gato. Juliana Daidoni, libriana, apaixonada por arte e decoração e criadora da Sala Design. Conta pra gente a tua história. Então, eu sempre gostei, na verdade, de arquitetura, decoração e design. E desde pequena eu queria fazer arquitetura. E aí quando eu cheguei na faculdade, foi um problema meio familiar aí. Ninguém queria muito que eu fizesse arquitetura. E aí eu fui fazer comunicação. O tempo passou, fui trabalhar na área, não gostei. Anos se passaram, eu comecei a namorar um arquiteto. Me deu mais vontade ainda de fazer aquilo que eu sempre quis. E aí foi quando surgiu a história de abrir a loja. O que na época era uma coisa ainda não comum, que era a loja conceito, né? Você tinha, então, o talento, você tinha a ideia, você tinha a vontade. Mas você se sentia preparada? Não, nem um pouco. Até porque eu abri a loja, eu tinha entre 22 para 23 anos. Então, eu fui bem afobada. Como eu não tinha muita noção do negócio, quando eu peguei o ponto, ele parecia pequeno. Na hora da reforma, ele ficou gigantesco. Então, a loja demandava muito. Aí eu perdia muito tempo fazendo coisas que eu não era boa. Você lutou com esse projeto para ele dar certo durante quase quatro anos. Até o último instante, eu fiquei ali e tentei que aquele modelo de negócio que eu tinha criado funcionasse daquela maneira. Aí foi um pouco difícil e eu meio dei uma parada. E aí, quer dizer, nesse momento você jogou a toalha? É, não joguei a toalha, porque eu gosto de falar que eu não desisto. Eu precisava de uma pausa, eu precisava ver onde eu estava errando e o que precisava ser acertado. Você teve, inclusive, uma oferta de alguém para comprar o teu nome, o teu projeto e você não quis vender. Não, em nenhum momento eu pensei em aceitar aquilo, jamais, porque era para mim, é um filho, então eu nunca venderia um filho. Foi aí, então, que você deu o seu pulo do gato? Foi. Eu viajei, eu fui para Nova York, fiz alguns cursos na Parsons School, desde desenvolvimento de produto até a história da decoração. Foi muito bacana porque eu estava inserida tanto na moda quanto no design, então eu respirava aquilo o tempo inteiro, me fez muito bem. Aproveitou esse período, então, Zé, para amadurecer, ganhar mais conhecimento, voltar e retomar o teu projeto original da sala. Sim, foi exatamente isso. Quando eu abri a loja eu não tinha essa experiência toda, então foi importante eu ter parado, respirado, focar naquilo que eu gostava e sabia fazer. Juliana, vamos então às perguntas que chegaram dos internautas, tá? Como é que você lida com a solidão do empreendedor? É difícil, mas eu tenho minha mãe, que é minha sócia, então isso dá uma aliviada. A gente viu que para a Juliana o pulo do gato é persistência, coragem e paixão. Não é mesmo, Juliana? E um pouquinho de loucura. O nosso próximo convidado é Marcelo Cândido Melo, da editora da Boa Prosa. E você, publicaria livros? O pulo do gato, onde você aprende com quem faz.